E clima caralho, trazer energia pra todo mundo, vamos? E digam, o seu crânio, 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 o seu crânio. Mas tá suave, te mato sem cinismo, o seu crânio trinque, hoje aqui cê vai ficar com traumatismo. Até porque cê tenta que eu faço rap com a alma, já monta a froncha, monta o frito da sua alma. Então pega a visão, você sabe que é natural, e com certeza agora cê sabe é desagradável, porque aqui eu sou o tempo tipo quente, e pra matar hoje aqui o local tá bem agradável. Aê, cê entendeu, meu mano, é meu critério, consagra essa paz, hoje aqui o seu cemitério, só que aqui é frio, eu falo sério, é tipo Yu-Gi-Oh, é cemitério, eu sou monstro de duelo. Direito de resposta, caudas do outro lado, o DJ fala pra eles. Você falou de tempo, eu continuo aqui fazendo rima, vamos falar de tempo, que rimando cê não tá no clima. Até porque cê sabe, caudas já aluga, cê fala só guspindo, cê é o Paulo guarda-chuva. Já deu pra entender que cê já perde, cê vai vendo aqui, meu truta, que talento aqui cê não exerce. Cê fala até de tempo, caudas aqui é cria, pois pra falar de tempo rimando eu só tem poesia. E aí, será que você tá entendendo, pois rima muito boa comigo não tá vencendo. Você tá vendo, mano, que agora já ficou pra trás fazendo essa rima, meu mano, cê é só um coitado. Falando só de trás, trazendo o meu tempo pra matar você que é um famoso trasalado. Vai matar ou vai morrer, vai matar ou vai morrer, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Até porque meu parça eu sigo aqui no caminho Um pesa pelas almas, Caldas é brumadinho E aí, será que cê entende e nem vem? Cê sabe rima boa, gruta, Caldas aqui tem As rimas boas, é claro que você não contém Pois Caldas traz a rima mano, rimando mais de um fim trem Falei de trem, a rima segue avante Falando até de trem, você é só um indiciante Falando nessa fita, cê já perdeu essa noção Pois pra falar de trem, você é um tremendo vacilão Mas é isso né família, tudo que vai volta hein Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Racionais me ensinou como que a vida é louca Dez anos batalhando e só sabe falar de roupa Cê sabe por isso que tá na média Falou de brumadinho, hoje acontece outra tragédia Aê, cê sabe cê é vítima Até porque cê tenta agora Aqui na base sempre é fudido O cara eu acho que trabalha no clima do tempo Só que na batalha O meu tempo que foi perdido Vacilão, aqui não vale nada Até porque cê sabe meu mano Que aqui isso se fudeu Porque cê tá até com uma peitada de si Mas quando cê abrir a boca O seu nível desceu O seu nível desceu O seu nível desceu